Só nessa primeira metade do ano, quase 3.500 crianças nascidas no Paraná foram registradas sem o nome do pai na certidão. É um número que chama a atenção e também preocupa. Isso mesmo. De olho nisso, a Defensoria Pública do Estado organizou um mutirão para oferecer exames de DNA de graça. Quem explica para a gente como é que vai funcionar essa dinâmica é Vanessa Fontanella, até para a gente entender como é que faz para participar disso. Vanessa, bom dia. Oi Ana, escola. Ótimo dia para vocês e a todos que nos acompanham. Um mutirão muito importante, tendo em vista esse número bastante significativo que o escola trouxe de 3.500 crianças sem o nome do pai no registro. É um número bastante alto e a intenção desse mutirão é justamente essa, proporcionar que essas crianças tenham direito a essa identidade, a colocação do nome do pai. E aqui também vão acontecer algumas conciliações. Quem vai dar todos os detalhes para a gente sobre esse mutirão que acontece hoje é o Matheus Munhoz, que é defensor público. Matheus, bom dia. Obrigada pela participação aqui com a gente. Como é que vai funcionar esse mutirão hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje a partir das 9 horas a professoria vai estar prestando atendimento jurídico aqui nas dependências da Assembleia Legislativa, com foco na resolução amigável das questões relacionadas à área da família. Então nós vamos estar aqui trabalhando a regularização de divórcio, solução de não estável, regulamentação de guarda, visita alimentos dos filhos, partilhas de bens e o reconhecimento da paternidade ou maternidade com a oferta do exame de DNA gratuito no ato. Então assim, as pessoas que quiserem participar, é só chegar aqui e elas vão poder ter acesso a esse exame de DNA? Isso mesmo, o atendimento vai ser totalmente gratuito, por ordem de chegada, não é necessário nenhum tipo de procedimento prévio, basta comparecer entre as 9 às 16 horas que vai sair daqui com o atendimento e se a pretensão for realizar o teste de DNA, o laboratório parceiro da defensoria estará presente aqui nas dependências e a coleta vai ser feita no ato. Agora Matheus, a gente vê que além do exame de DNA que vai ser ofertado de forma gratuita, existe também uma preocupação da defensoria em conscientizar as pessoas sobre a importância dessa relação familiar, isso incluindo pais, mães, o papel do pai, como é que vai funcionar a questão também dessa orientação, como é que é esse trabalho? A defensoria lançou recentemente um programa chamado Reconhecendo Direitos, ele foi pensado justamente pelos altos índices no estado do Paraná, que hoje registra em torno de 6 mil crianças por ano sem o pai na certidão de nascimento, nós vamos trabalhar todos os eixos relacionados à parentalidade responsável, então vai desde campanhas de conscientização, materiais educativos e a própria coleta de DNA e o trabalho com essas famílias após a abertura do resultado. Hoje aqui na Assembleia nós vamos estar distribuindo folders informativo com os direitos, com os deveres, com toda a orientação necessária para trabalhar o tema e a gente alerta, porque hoje para se garantir um desenvolvimento sadio de uma criança ou adolescente, é importante que ela conheça suas origens, tenha conhecimento de onde vem as suas características e tenha o direito de fazer uma convivência familiar com todos os seus parentes. Tá certo, Matheus, muito obrigada pelas informações, então é isso, para você que busca atendimento, tanto na questão de conciliação na área familiar relacionada a qualquer tema, divórcio, dissolução de união estável ou até mesmo o teste de DNA, é só vir até a Assembleia Legislativa aqui do Paraná, o atendimento vai acontecer das 9 da manhã e para que você consiga ser atendido ainda hoje é importante que chegue até as 4 horas da tarde. Caso você tenha aí alguma demanda para outra área, também pode vir aqui, porque aqui na Assembleia também são realizados atendimentos pela Defensoria em outras áreas de segunda a sexta-feira. Então é isso, né, escola? Um mutirão muito importante que com certeza faz muita diferença na vida dessas famílias. Volto com vocês aí no estúdio. Realmente, é um mutirão fundamental, importante até para trazer dignidade, né, para essas crianças, para essas famílias que às vezes, por uma questão às vezes de dúvida, por uma questão às vezes de falta, até mesmo de condições, deixa de procurar essa possibilidade, né, Ana? E o bacana é que o mutirão vem seguido de uma orientação, né, porque a gente não está só falando de um simples nome no registro ali na certidão, a gente está falando de uma tarefa, né, uma missão que envolve vínculo, responsabilidades gigantes e muito comprometimento na função de pai. Obrigada, Vanessa Fontanella, com a informação ao vivo para a gente aqui no RIC Notícias Dia. Obrigada, Vanessa Fontanella.